Eu vou jogar pra caralho Eu vou jogar Tem cara de ser gote Tem cara de gote Tem cara de gote Tem cara de gote Eu não consigo clicar fora do jogo Gente Nossa, eu vou cair duro Calma Cadê o som do jogo? Meu Deus É isso aqui o jogo? Mano, é isso aqui o jogo? Cara, tem que ser Não sei, velho Aperte espaço pra isso Pode gastar no computador O dinheiro que ganhou com o fluxo do mercado Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tem português Tem português Uh Volume, pelo amor de Deus Pronto Ligar a Twitch Nome do canal Escortou nota Ligar a Twitch Tem que clicar 80 vezes e ligar a Twitch Tem que clicar 80 vezes e ligar a Twitch Ligar Opa Autorizar Meu Deus Sucesso Meu Deus Ligado Cara, eu não consigo acreditar Meu Deus Madness Madhouse Calma aí O Mild falou que o jogo é todo fudido Pera aí Eu não vi os gráficos Antes de Muito elevado Não É melhor não Melhor não ir no muito elevado, né? No médio Mano, eu não acredito que isso tá ligado Mano, eu não consigo acreditar que isso tá ligado Saltos Assustadores Saltos Assustadores Sim ou não? Saltos Assustadores É bom, né, mano? Com ou sem? Com, né? Com Saltos Assustadores Acho que Saltos Assustadores vai ser bom Ai, meu Deus Esse jogo é ruim, não Opa, Scott Seis meses Obrigado pelas lives incríveis que você faz Tamo junto É nóis, BB Venom Obrigadão pelos seis DAK Obrigado pelos seis também Tamo junto A live começa em breve Ai, foi mal, gente Eu não tô aqui Eu não tô aqui A live começa em breve Três meses Oiscoto e chat Boa noite Fala aí, rapaziada Beleza Como é que vocês estão, hein? Mais uma livezinha Começando aqui O que a gente vai fazer hoje, hein? Hoje a gente vai visitar Uma casa mal assombrada, rapaziadinha Acreditem se quiser Vamos aí Eu quero doações no chat, tá? Eu quero que vocês chamem todas as suas famílias aí pra assistir Tamo junto, hein? Vou tirar vocês aqui da minha tela Porque eu não quero ler dois chats Eu vou ler um chat só Agora sim Agora eu vou pegar o meu Ghost 101 aqui Que eu comprei na Livraria Cultura Acho que a Livraria Cultura faliu Comprei na Leitura E aí, ó Tá falando aqui, ó Galera Barreira de sal, hein? Os fantasmas não gostam de sal Polvilha na soleira da porta Porque aí não entra Nem sai fantasma Contato visual Não pode parar de olhar pro fantasma, hein, mano? Senão ele bate em nós Três Âncora Cada fantasma tem um objeto que tá ligado no mundo Queima ele E bota o bicho em paz Quatro Comunicação Aproxime-se com cautela e respeito Ó Tá bom Cinco Ritual lunar Em locais onde a presença de um fantasma é mais forte Desenha um símbolo Não lembro nada disso Tá, e aí? Como é que eu mudo o nome do título da live aqui? Ô, gente Pelo amor de Deus Eu trouxe meu ursinho aqui Se eu sentir muito medo, viu, galera? Eu trouxe meu ursinho aqui pra entrar na casa Porque se eu sentir muito medo eu abraço ele, hein? Jota No diário Não Pode ler o conteúdo dos documentos Rapaziada A qualquer momento Eu vou levantar desse banco, hein? Meu apelido Scott ou Nautian? Scott Scott Nauti Piano Sfalti Meu nome é bem pequenininho O nome do seu fluxo? Ih Lá ele Doze meses Parcelado Tô tirando Tô desideia Que papo é esse? Computador É necessário estar perto do computador Pra ligar ele Depois de ir pro computador Pode ligar o computador Puff 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 Quem diria? Ô, Quantum Gamer Obrigado pelo um real aí, hein, mano? Tamo junto demais Quanto ganha Aumenta essa porra dessa situação aí, ô Um real Quantum Gamer Caralho, velho Não tenho grana Para comprar seu sub Tamo junto É nóis É nóis É nóis Que é isso? Que é isso? Ô, Berry Cat Caralho Berry Cat Obrigado pelos 500 dólares Meu Deus Eu vou fechar essa porra Nessa live agora Falou, fodidos Vazei Aposentei Porra Foda-se Como é que eu saio disso aqui? Hã? Ah, eu preciso comprar sal Como comprar sal? Sal? Sal Porra Sal é 499 dólares Caralho Me fudir, porra Gente, manda mais dorente aí, velho Tem que comprar sal aqui, mano Muito caro, velho Puta que pariu, velho Fudeu, mano Rapaziada Quem puder mandar uma doaçãozinha aí O sal tá muito caro Mas ele vem de drone, rapaziada Salve, galera Tô aqui com a minha Light Ring Na mão Tô aqui com a minha Light Ring Na mão aqui Já peguei o meu saleiro Galera Dois donates Eu entro na Casa Mó Assombrada, hein Tá aí Lançado o desafio Dois donates Eu entro na Casa Mó Assombrada E vou procurar Os piores monstros Desse mundo, galera P pra abrir O menu principal P Uau Uau Como é que eu faço? Aqui O Starlight Stream Obrigado pelos 3 dólares Aí também Gaming Glider Obrigado pelo 1 dólar É nóis, gente Obrigado, hein, velho Pelo amor de Deus 13 sub, gente Aí não dá, mano Não tá valendo a pena fazer live, não Vou voltar pro YouTube Muito pouco Muito pouco sub, gente Dá sub aí Que que é isso, velho 13 sub eu vou falir Aí não dá, não Vou deixar os... Ah, tomar no cu também Ah lá Eu não posso nem botar sub mode, mano Vamos mandar caule no meu chat, velho Porra Aí é foda, mano O que que eu posso banir? Posso banir alguém? Vou banir alguém Cadê? Vou banir Banir Ah, fala aí, otário Banido Banido Próximo, próximo Aqui, ó Kinder Linder Ovo Banido Próximo, próximo Aqui, ó Star Sunshine Ban Foda-se Foda-se Sai daqui Que isso? Não Quero banir isso aqui Ah, que isso O que, ó Isso aqui não é democracia, não, velho Ban Ban Pra desbanir Só mandando donate de 200 reais Rapaziada Tô louco pra entrar Na casa mal-assombrada aqui Mas infelizmente A gente tá com poucos subs aí na live, né E aí eu vou precisar de um sub pra entrar, né Porque também, né Tem que valer o meu trabalho aqui, né A gente tá pagando muito pouco no sub aí, rapaziada Tenho que comprar equipamento aqui Gastei mó dinheiro Gastei mó dinheiro num sal aqui, rapaziada Infelizmente Eu preciso de ajuda aí Pra me manter, né Vocês sabem aqui Que essa vida de streamer é difícil, né Os meus sal Vou dar uma mostrada aqui Pra vocês, rapaziada Como é que é Como é que é O O A casa assombrada Do lado de fora, hein Rapaziada Ó Esse aqui é a casa mal-assombrada Do lado de fora Tem até uma porta aqui Tá trancada, rapaziada Eu acho que só dá pra entrar pela porta da frente, hein Temos que tomar cuidado também com os saltos assustadores Saltos assustadores são muito perigosos também, né Pode acontecer a qualquer momento um salto assustador E a gente nunca pode, pode, né Nunca dá pra adivinhar quando vai ter um salto Rapaziada Achamos uma entrada Secreta Pra Pra Entrada na casa mal-assombrada, rapaziada Ó, TheGorf Obrigado pelos dois meses de sub Vamos entrar na casa agora Obrigado pelo sub É por você Rapaziada Achamos a entrada secreta Na casa mal-assombrada, rapaziada Aqui Vê se tem algum monstro Espírito Que foi abandonado aqui, rapaziada E tomado Rapaziada A gente não sabe Pra esse monstro, rapaziada Aqui É a cozinha mal-assombrada, rapaziada Aí aqui tem o espírito Da cozinheira, rapaziada Ela tá querendo matar nós, rapaziada Mas tá suave, rapaziada Ela viu que a gente é inofensivo E agora a gente pode continuar na casa, rapaziada Pegar a chave da cozinha, rapaziada Ó, shhh Uma suertinha, rapaziada A cozinheira Rapaziada 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 Aqui é onde eles faziam a refeição do dia, rapaziada E aí aqui eles faziam arroz e feijão Rapaziada Rapaziada Tenta abrir essa porta aqui, rapaziada Tava aberta Tava aberta, rapaziada Me enganei Rapaziada Me enganei, rapaziada Tava aberta a porta Rapaziada É o salão de comida O seu nome disso, rapaziada Aqui Eles comiam a gente Que é o corpo humano Que é o corpo humano, rapaziada Eles comiam a corpo Essa cozinha E agora a gente vai investigar Por que eles comiam a corpo humano, rapaziada Vortex Obrigado pelos 7 dólares É nóis, rapaziada Eu só entrei aqui por causa de vocês, rapaziada Já deixa o like O seu sub aí, rapaziada E aí tamo junto, rapaziada É nóis procurando os espíritos Os fantasmas Das casas assombradas, rapaziada Pra lá, rapaziada Não sei o que é que é Minha Light Ring É muito ruim, rapaziada Pra cá, rapaziada Rapaziada Tua mãe acabou de acordar Aqui no andar de cima Então vamos ficar tranquilos Porque se não Ela vai vir brigar com a gente, rapaziada Ninguém quer tomar a bronca da tua mãe Essa hora, né, rapaziada Vamos dar uma andada aqui pra casa Que a gente pode achar Que a gente vai encontrar aqui, rapaziada Lembrando pra vocês, rapaziada E a doação Gaming Galaxy Girl Tamo junto Pelos 4 dólares aí Gaming Galaxy Girl Tamo junto, Bilbo Obrigado aí por fazer parte da rapaziada Rapaziada Tá tudo sujo Calma, rapaziada Que a gente não sabia o que que era aqui Eu acho que era um salão de cabeleireiro Rapaziada Um salto assustador, rapaziada O primeiro salto assustador, rapaziada Vocês viram? Eu filmei, rapaziada O salto assustador, rapaziada Vocês viram? Vocês viram? Tinha um... Nossa senhora, rapaziada Um salto assustador aqui na minha frente, rapaziada Clipo salto assustador, rapaziada Porque se eu... Se acontecer alguma coisa aqui comigo Deus me livre, rapaziada Mas é bom ter registrado aí Pra vocês terem memórias de mim Rapaziada Não, eu tenho um salto assustador Não, rapaziada Que susto, rapaziada Não, não é mentira não, rapaziada É sério isso aqui Vocês acham que eu ia vir aqui na casa do... Rapaziada Para de zoar Já tá zoando aí, rapaziada Para de zoar, rapaziada O negócio é sério, rapaziada Ah, rapaziada Tô falando sério Eu venho aqui na casa assombrada E vocês... Rapaziada Ratos Ratos na... Ratos, rapaziada Ratos A casa muito mal assombrada com ratos, rapaziada Não usem o banheiro na casa mal assombrada, rapaziada Porque tá muito cheio de ratos E ratos é perigoso Que dá lepsitospirose, rapaziada E não quero ninguém de vocês com lepsitospirose, rapaziada Vamos se cuidar Ah, e aqui, rapaziada É o... Rapaziada, tá mal assombrado Rap... Rapaziada Vou de dormes, rapaziada Já vai mandando o clipe pra minha família Porque, pelo visto Essa é minha última live, rapaziada Eu acho que eu vou ter que enfrentar as consequências dos meus atos aqui, rapaziada E eu fiquei preso na sala com espírito, rapaziada Eu não tenho como sair daqui E provavelmente vou morrer, rapaziada Mas eu vou ler pra vocês o que que tem aqui, ó A carta de saída de processo de aprovação, rapaziada O Michael Bay, rapaziada É o seguinte Ele falou assim Rapaziada Efeito imediato Em vigor O novo protocolo relativo às cartas de saída dos pacientes, rapaziada Todas as cartas de saída devem ser submetidas a um processo de aprovação, rapaziada Actualizações Ele é bilingue, rapaziada As cartas não aprovadas serão agora guardadas na secretaria Secretária Secretária, rapaziada Secretária Do guarda No andar de baixo Estão gostando, rapaziada? Já vai dando o seu sub E o seu donate, rapaziada Pra gente acabar com os espíritos dessa casa Demorou É... O que que quer dizer isso, rapaziada? Também não tem nada a ver isso aqui, rapaziada Ó Coração humano, rapaziada Eles faziam o que? Experimentos com seres humanos, né, rapaziada? Eles pegavam os seres humanos Os seres humanos E arrancavam o coração dos seres humanos É isso aí, rapaziada Sempre perigoso aí, ó Vamos investigando com calma, né? Rapaziada Quem viu essa mão tentando puxar meu pé, rapaziada? Aqui debaixo E ó, eu vou filmar pra vocês, rapaziada Não tem ninguém aqui debaixo Que louco Que louco Que louco, rapaziada Tá muito assustador isso aqui, rapaziada E eu não sei sair da sala, rapaziada Esse que é o problema Eu tô preso aqui Com espíritos E saltos assustadores, rapaziada Eu não sei como escapar daqui, não Ó, rapaziada Uma... Um bitcoin, rapaziada Aparentemente O proprietário Colecionava bitcoins, rapaziada Vamos tomar cuidado Porque a gente não sabe O que mais ele podia ter, né? Vamos ficar de olho E muito esperto Já posso sair? Não posso sair, rapaziada Será que ele era conhecido Do Elon Musk, rapaziada? Tô achando estranho Esse comportamento do espírito, rapaziada Já nem tem mais o que abrir nessa bosta, rapaziada Não, não Não acho nada nessa porra, rapaziada Pra onde eu vou? Não sei sair daqui Só fica me assombrando Com saltos assustadores, rapaziada Será que esse é meu fim fatídico? Acho que esse é o meu fim, rapaziada Infelizmente Tá trancado Tô preso aqui, rapaziada Mas o importante É o sub, rapaziada Dá o seu sub, rapaziada E dá o seu pix, rapaziada Porque esse pode ser meu último dia E aí Eu queria a minha família bem, né, rapaziada? É isso aí Não tem mais prateleira pra abrir Eu tô preso, viu, rapaziada? Acho que a gente se meteu numa confusão maior do que a gente consegue resolver dessa vez, rapaziada Fudeu Posso sentar na cadeira, rapaziada? Não posso Eu não posso fazer nada Eu me fudi, rapaziada Para de me dar donate e me ajuda a sair daqui, rapaziada Vocês acham engraçado eu ficar preso aqui? É porque não é vocês aqui na casa mal-assombrada, né, rapaziada? Nada a ver isso aí Ah Rapaziada Forget Era só um diário em cima da mesa pra abrir a porta, rapaziada Falta de atenção mesmo De medo de assombração, rapaziada Tá bom? Tudo sob controle Se mantivermos a luz acesa durante muito tempo Atrai fantasma Fudeu, rapaziada Apagamos a light ring Porque os monstros estão a solta, galera Caralho Quebraram a porta Aí não, meu Aí não Aí não Fugindo de fantasmas Durante a perseguição eu tenho que encontrar a sala Rapaziada Acho que eu vou ser perseguido agora, rapaziada Então Já deixa o seu prime aí Ou o seu donate Que eu vou fugir do espírito agora, hein Cês tão preparados? Vamos fugir, hein, rapaziada É agora, hein Ai Caralho Rapaziada Vamos fugir da fuga do espírito, rapaziada Fudeu Rapaziada, tá tudo trancado, rapaziada Fudeu, rapaziada Fudeu, rapaziada Rapaziada Fudeu, rapaziada Fudeu Morri, ó Vocês acreditaram, rapaziada? Eu tô aqui, pô Ó Vamos subir agora, rapaziada O segundo andar da casa mal-assombrada, rapaziada Vamos dar uma procurada Rapaziada Vou fugir do fantasma de novo, rapaziada Se liga, hein Rapaziada Rapaziada Tá repreendido em nome do senhor, rapaziada Tem sal aqui, rapaziada Esqueça Esqueça tudo Que o senhor é meu pastor E nada me faltará Enquanto eu tiver vocês E um potinho de sal De 500 dólares, rapaziada Não tem assombração Que vai nos atingir Demorou, galera? Vou apagar a luz aqui Que os espíritos estão furiosos E vamos continuar a nossa exploração, rapaziada Essa porta aqui tá trancada Pra quem não viu E essa também Prestem atenção Rapaziada Achei aqui O segundo bitcoin do proprietário, rapaziada Podemos ver já Que ele era um colecionador aí, né Um... Provavelmente ele tinha várias ações Em moedas digitais A gente já achou Dois bitcoin E provavelmente Isso aqui já é o suficiente Pra gente aposentar Né, rapaziada Mas aí a gente continua aqui Em busca do entretenimento de vocês, né Banheiro podre a gente já viu, né, rapaziada Vamos pro outro lado Porque a gente não sabe o que que tem E eu não sei ir pra lá Porque tem o espírito querendo me matar E me assassinar E aí vocês vão ter que ver outra live depois, né E aí, pô Ninguém quer parar de ver uma Uma exploração na casa assombrada Pra ir ver live do Casimiro, né, rapaziada Muito nada a ver uma coisa com a outra Vocês querem é susto e medo E saltos assustadores, rapaziada Vamos pra cá Ver o que que tem Rapaziada Cairo aqui, rapaziada Cairo Cairo aqui, rapaziada Mas tá tranquilo O jogo foi guardado Esse é o pior português Que eu já vi na minha vida, rapaziada Rapaziada Loucura, rapaziada Loucura Motocicleta dentro da casa, rapaziada Coisa de maluco mesmo Vamos ver Caralho, rapaziada Parece um personagem do Mortal Kombat, rapaziada Vamos olhar bem no fundo do olho dele Pra mostrar que a gente não tem medo Pronto, rapaziada Vocês viram isso, rapaziada Filmei, mano Filmei, rapaziada Filmei o espírito, meu Ele apareceu aqui na minha frente E eu filmei Quem viu, hein? Quem viu? Nossa, rapaziada Essa vai ser a minha live mais estourada, rapaziada Tá maluco Muitos likes Muitos likes Rapaziada, me perdi Me perdi Me perdi Achei, rapaziada Pô, já deixa o seu like O seu Porta trancada, galera Fudeu Olhei o espírito no olho, rapaziada Pô, ninguém tem coragem Neon Dreamweaver Obrigado pelos 5 dólares, man Tamo junto, rapaziada Se não fosse por vocês Provavelmente eu tava em casa agora Ou seja Parem de estragar minha vida aí, rapaziada Pra onde eu vou nessa bosta? Me perdi Achei, rapaziada Galera Dá o like aí Que eu vou subir pro segundo andar agora, hein, rapaziada Se liga, hein Assustador Creepy Igual a galera gringa fala, né Quem tá ligado Trancada aqui, rapaziada Rapaziada Quem viu o quadro escrever sozinho, rapaziada Caralho Caralho Quase um salto assustador, rapaziada Eu quase me assustei E agora, rapaziada É o seguinte Essa sala parece que eu tava lá embaixo Que porra é essa? É tudo igual? Rapaziada Se liga Agora a gente não sabe Eu tô pensando em pegar essa pá aqui E me armar Porque a gente não sabe Quem que que é Galera Porque vocês pararam de falar comigo Não façam isso não, meu Ô Tá louco Mó neurose sozinho na casa Absurda Que assustadora Não para de falar comigo, né Rapaziada O balde Assombroso Rapaziada Olha aqui, meu Acendi O balde assombroso, rapaziada E abriu a porta Vamos ver o que que tem pra cá O doutor Van Helsing, rapaziada É aquele do filme Que ele vira lobisomem, rapaziada Eu não acredito Meu Deus do céu Eu não sabia que era a casa do Van Helsing, rapaziada Meu Meu Deus, rapaziada Rapaziada Vamos olhar no olho dele, rapaziada Sai daqui Ai, rapaziada Me feri Me feri, rapaziada Me feri muito grave Rapaziada Tamo Tamo Na mansão Do doutor Van Helsing, rapaziada Eu não sei se vocês já viram esse filme Ele é o que vira lobisomem E aí ele briga com o vampiro E aí ele morde o vampiro Ele mata o vampiro E aí No fim das contas Ele era lobisomem também E eu não sabia que ele tinha casa Ô, grande Obrigado pelo seu 58 dólares grande É um cara com o coração muito grande mesmo Obrigado, viu Ai meu Deus, rapaziada Olha no olho dele Nossa, ele tem o olho igual o Diogo Defante, rapaziada É um assim, ó E o outro assim, ó E aí não dá pra saber muito bem Ele fica com sentimentos misteriosos, rapaziada Mas vamos confiar que ele não quer fazer o mal É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Tudo sob controle Escapamos de mais uma assombração Achei uma carta, rapaziada O último desejo do Arthur Rapaziada Rapaziada O Arthur pediu O que? Não sei, né, rapaziada Por isso que a gente vai ler agora Ele pediu que honrassem a memória dele Colocando o local dele em repouso Com a beleza de uma roseira Tá pedindo pra caralho esse Arthur, rapaziada Vamos tentar botar uma roseira nele aí Sei lá o que ele quer, rapaziada Não tem mais o que fazer, né Rapaziada Meu terceiro Bitcoin E eu já tô pensando em ir pra casa Tô muito rico já, rapaziada Três Bitcoin Eu não preciso fazer live nunca mais, rapaziada Eu tô aqui só por vocês mesmo, tá ligado? Só pelo conteúdo Então dá 46 donate e 28 sub aí, rapaziada Que eu tô esperando, então eu não vou me mexer É isso, rapaziada Noa, obrigado pelo seu resub, Noa Tamo junto demais, mano Obrigado, não, noa Tá tranquilo É nóis, rapaziada Caralho, calabouco É nóis, rapaziada Tamo junto, obrigado, mano Rapaziada, quem ouviu o barulho assombroso, rapaziada Ó, isso aqui é o pinico, rapaziada Pinico que os véios mijavam antes de dormir e de madrugada, rapaziada Que não dava pros véios ficarem andando pela casa, né, rapaziada Aí eles tinham um pinico do lado da cama E quando enchia, eles tinham um balde, ó, rapaziada Aqui vocês podem ver, rapaziada O balde cheio de fezes humana Que alguém deixou, rapaziada Não sei quem Se vocês der like Eu ponho a mão aqui dentro, rapaziada Do balde de fezes, rapaziada Deixa o seu like pra valer a pena É isso aí Agora Que que é isso, rapaziada? Não sei que é isso, não Vou iniciar o ritual, rapaziada Olha só, hein Em primeira mão Eu vou iniciar o ritual em live pra vocês, rapaziada O primeiro ritual em live Vamos fazer aqui Rapaziada Tô aqui no pentagrama invertido do mal E eu vou fazer o ritual Qualquer... Ah, eu já tô fazendo Ah, eu já tô fazendo Ah, eu já tô fazendo Rapaziada, sou eu o demônio rapaziada, agora eu tô vendo aqui um outro mundo rapaziada. Eu tenho que encontrar a campa rapaziada, eu não sei o que é uma campa rapaziada, o que é uma campa? Rapaziada, sou eu, morri rapaziada, rapaziada, alguém sabe o que é uma campa? Será que é uma campa rapaziada? Bebida rapaziada, tá tudo trancado rapaziada, nossa senhora, que viagem, eu preciso achar uma tumba rapaziada, tumba fica do lado de fora né rapaziada. Tô perdido. Rapaziada, se vocês fossem um corpo rapaziada, onde que vocês iam ser enterrado? Com todo respeito, sem lá ele né rapaziada? Mas onde que iam te enterrar? Fala aí, cadê, cadê, cadê? Cadê a tumba rapaziada? Uh, será que é aqui? Hello, Mr. Stranger, they call me William, but why don't you call me, um, Willie? I believe Harvey may have sent you, haven't he? Oh yes, his appellation is Harvey indeed. Harvey is a, um, confused fellow. Meu, meu Deus, rapaziada. Ele, ele te levou aqui por uma razão, eu assume. Eu, eu quero, eu quero ir embora, porra. Ele falou xixi rapaziada. Muito louco rapaziada. E aí, um dia, tudo mudou. O que eu faço? Isso é uma história awful for delicate hearts, yet a story for another day. O que eu faço? O que eu faço? Rapaziada, soltou o gemidão rapaziada. Mesmo eu, eu canto bem lembrar o que eu estou fazendo aqui. Agora rapaziada, eu não consigo mais ir embora. Eu acredito, essa é a razão por trás da sua presença aqui. Rapaziada, vamos andar junto com o Espirito. Olha que doideira rapaziada, caralho. Eu sou um homem, quando eu era seu age, nós fomos os paises de uma grande palestra. Dinos organizações cada noite. Trins, comida, poeta. E, sobre isso, eu me peço a sua vida com uma canção. O Espirito. Ou o Espirito. Você vem para o Espirito. Eu estou morto. Eu estou morto. Oh, não mais. O Espirito. Ou o Espirito. Se eu sou o que está no fogo, você é a minha razão. E você gostou disso? Rapaziada, o jogo está jogando para mim, rapaziada. Sozinho. Não estou fazendo nada, rapaziada. Que loucura. Qual será que é lápide, rapaziada? Esse é o lugar que você deseja estar. O que você vai fazer agora? Estou com dúvida, rapaziada. Será que é essa aqui do lado? Certamente. Você deveria se acelerar. Eu ouvi isso. O corpo de alguém foi comido por ratos por causa da sua falta de punctualidade. É a da esquerda, rapaziada. Estou com dúvida. Vou tentar. Rapaziada, o jogo não deixou eu me mexer, rapaziada. Rapaziada, acho que eu vou voltar à vida, rapaziada. Eu não quero falar uma palavra sobre isso. Isso não é um problema para um espírito. O nosso tipo não deveria ter uma boca para comunicar. Eu não vou poder escutar você até agora. Eu desejo você ter uma boa sorte. É um sub que eu voltar a reencarnar, rapaziada. Ajuda muito, rapaziada. Eu sou um subzinho agora, rapaziada. Que eu voltar... Puta que pariu. Eu vou ter que voltar andando, rapaziada. Me fudir, rapaziada. Mó rolê. Nada a ver. Nada a ver, rapaziada. Mó rolezão agora. Paia, paia. Vou ter que ir lá dentro. Nossa, mó volta, rapaziada. E deixou lá longe de casa, meu. Nada a ver. Meu boneco fala e ele não tem nem voz, rapaziada. Isso é loucura. Coisa da... Nada a ver. Nada a ver, rapaziada. Coisa de louco mesmo. Vamo voltar andando, né, rapaziada. Vamo voltar lá pra ver onde é que tá minhas coisas. Porque eu me perdi pra caralho já, rapaziada. Isso aqui é a verdade. Mentira, rapaziada. Tinha uma escada aqui. No tempo todo. Ah! Tô trancado, rapaziada. Não dá a ver. Me pedi à toa, rapaziada. Entendeu nada. Onde que eu subi, hein? Perdi. Por aqui, não foi? Meu Deus. Opa! Rapaziada, vou reencarnar, rapaziada. Onde será? Alguém sabe onde eu tô, rapaziada? Onde será que tá meu corpo? Rapaziada. Onde é que eu tô, rapaziada? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu, rapaziada? O que que vocês estavam fazendo? Rapaziada, eu tô... Nossa, minha cabeça tá esquisita, rapaziada. O que que... Eu desmaiei? Meu Deus, rapaziada Meu Deus, rapaziada Eu desmaiei Desculpa, mano, desculpa É que eu lembro de Será que foi o balde de cocô, rapaziada? Nossa, rapaziada Desculpa Me passei aqui Eu acho que foi o balde de cocô, rapaziada Eu não levei a sério Era perigoso, era perigoso, rapaziada Desculpa Vamos ver o quarto do Van Helsing, rapaziada O Van Helsing, ele é lobisomem Use essa informação como você quiser aí Vai tomar no cu, rapaziada Ah, eu já olhei aqui, rapaziada Não tem nada aqui Não tem nada Vamos procurar mais coisa, rapaziada Nossa, acordei meio Meio diferente, rapaziada Minha mente tá meio maluca Acho que bati a cabeça na hora que eu caí Sei lá Tô esquisito, rapaziada Não sei subir Minha cabeça tá congelada Aqui minha cabeça tá congelada, rapaziada Ser parte de alguma coisa que aconteceu Tô com frio na orelha Esse quarto aqui, rapaziada Tá tudo trancado nessa bosta Rapaziada, a HUD ficou uma merda da minha visão aqui, ó Não tô enxergando direito Entrei no quarto do Van Helsing de novo, rapaziada Que bosta, rapaziada E essa luz Rapaziada Me envolvi num problema Fato E agora, meu? Acho que... Acho que eu tô preso Gaming Glider Obrigado pelos 10 dólares, man Encontrar a cura da doença do Dr. Frederiksen Nossa, rapaziada Aquele velhinho do Up Eu não acredito que ele tá doente, rapaziada Vamos... Não Tá louco Vamos encontrar a cura pra ele, rapaziada Porque é um velhinho mau, gente boa Que voa na casa de balão, né, rapaziada E a gente não quer o mal dele A gente não quer o mal do Sr. Frederiksen, né, rapaziada Vamos aí em busca da cura pra ele Pra fazer bem com o nosso velhinho amigo aí Amigo do menino do Up lá Eu esqueci o nome Rapaziada A live tá caindo A live tá caindo O seu sinal está perdido A... 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 Tome... Voltou, rapaz, nossa A... Rapaziada Eu não Au... Tomei... A lá A... 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 Caramba Meu Caramba Estão tentando me hackear, rapaziada Porra, meu É foda, né Como é que não hackeia Rapaziada Fudeu Eu não entendo de hacker Porra Entendo... Nossa Rapaziada Fudeu, rapaziada 1-9-0 Rapaziada Já sabem pra quem ligar Bosta Caralho Caralho Não decorei nada Rapaziada O final é 190 Rapaziada Lembra disso Cala a boca Porra Tá me atrapalhando O final é 190 Rapaziada Porra Que merda Sumiu o 90 Rapaziada Vou ter que usar um outro 9 Tipo esse Nossa Rapaziada O número mudou Rapaz Nossa Rapaziada Tô fudido Rapaziada Para de me hackear Aí, meu Tô fazendo conteúdo Aqui pra galera Ah Rapaziada Ah Errei Tô Devolveu a minha internet Rapaziada Para de zoar O bagulho Olha aí Cara O número muda Rapaziada O número muda Rapaziada 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 O que eu vou saber Essa porra Ó Caralho Sou gênio Ó Sou O que é a lógica Tem alguma lógica Lógica nenhuma Né É possível que seja Tentativa e erro Ó Cala a boca Porra Bom É só fazer um que não seja repetido Ó Já foi 2 Não tem 2 Então qualquer um que não comece com 2 Que não tenha 1 na secundária Não tenha 0 Então é 2 e não é 0 no primeiro Então pode ser um B Pera Ele tem que Tipo Tem que ter 0 a Será que é isso? Não vai me hackear não Rapaziada Tamo de volta E agora Vamos ver aqui Como é que tá minha live 900 pessoas Rapaziada Tamo bombando Demais Rapaziada E é tudo ghost Essa porra Porque eu só tenho 30 subs Rapaziada Vamos Vamos Ó Vamos parar de deixar O sub no Alanzoca E no Casimiro Aí rapaziada 30 subs Porra Eu tô aqui Na Na casa assombrada Os caras tão vendo lá X Racing E Jogando videogame Rapaziada Pelo amor de Deus Rapaziada Vamos Vamos evoluir Aí rapaziada Cadê meu dinheiro? Nem sei quanto Aí eu não consigo comprar Nem o sal Rapaziada Porra Vamos Porra É poda rapaziada Nem sal eu consigo comprar Rapaziada Isso aqui é humilhante Isso aqui é humilhante Humilhante rapaziada Sem condições Sem condições Isso aqui é falta de respeito Com o meu trabalho Tô com a cabeça congelada ainda Não sei como resolve não Que bosta rapaziada Posso subir mais um Ouvindo vozes na minha mente Rapaziada Teram 7 dólares ali Mas eu não consegui ver o nome Rapaziada Cadê vendo essa agora? Vozes Vozes na minha mente Rapaziada Acho que eu tô mal assombrado Tô perdido também E mal assombrado Tô muita coisa ao mesmo tempo Rapaziada Ah Aqui rapaziada Ai meu Deus Nada a ver Rapaziada Existe a chance do Dr. Frederic Senhor Mas aí a culpa não é nossa também Porque a gente fez o que dava Né rapaziada Não tem muito como a gente A gente não é médico Né Starlit Obrigado pelos 4 dólares Mano Tamo junto Obrigadão por ajudar A gente Rapaziada Tipo A mulher morta É Não tem mais nada Rapaziada Fudeu Não vamos conseguir salvar ele não Rapaziada Mas aqui tem Olha aqui a sala do Frederiksen Rapaziada Vamos ver Rapaziada Frederiksen O senhor está aí Rapaziada Cachaça Rapaziada O senhor Frederiksen Aparentemente gostava de cachaça Rapaziada Achamos já Não é a toa que o véio se amarrou nos balões Né porra Tem que gostar de cachaça mesmo Pra se amarrar a casa num balão e sair voando Tem que gostar mesmo da marvada Né rapaziada Seguinte Vamos tentar sair daqui agora rapaziada Porque ele fechou a gente de novo Aqui o cara Ah não ele não fechou não rapaziada Foi só hipotético Tá aberto E agora rapaziada Não sei A chama cachaça do senhor Frederiksen Rapaziada Mas Será que a gente bebe rapaziada O que a gente faz? O objetivo é essa porra de jogo rapaziada Esse foi paia rapaziada Esse salto assustador foi paia rapaziada Achei na... Não, não, não Não vai tomar no cu rapaziada Acabou aqui nossa amizade Acabou Acabou É muita humilhação pra comprar um sal Tá ligado rapaziada Porra Na moral Tudo isso pra eu comprar um pacote de sal rapaziada Nada a ver cara Nada a ver Foi muito paia da parte de vocês rapaziada Tô aqui Peguei o... O... A pinga do Frederiksen Nem sei o que fazer com essa bosta rapaziada Achei zoado Achei zoado Tô perdido ainda Que bosta rapaziada Dá pra eu fazer um ritual não? Find more information about Harvey Jackson in the basement Rapaziada In the basement porra rapaziada Basement é onde? Em cima ou em ba... Fudeu rapaziada Fudeu Fudeu rapaziada Em cima é sótão Embaixo é porão Porra Burrão vocês hein rapaziada Caralho rapaziada Parece que tem alguém me olhando Mas tem Bosta rapaziada Rapaziada Vamos descer O porão Do Frederiksen Rapaziada Imagina as coisas assustadoras Que vai ter lá Eu não consigo imaginar Porque eu não sei onde é rapaziada Que bosta Porra Que merda rapaziada Onde que tem porão nessa... Rapaziada Rapaziada A luz Acende Eu só sei rapaziada Quem viu Quem viu Bizarro rapaziada Bizarro rapaziada Bizarro rapaziada Assustador Será que é pra eu ir ali rapaziada? Achei que ia ter um salto assustador rapaziada Cadê o porão rapaziada? Cadê o porão rapaziada? Não sei descer nessa bosta rapaziada Cadê o porão? Onde que descer no porão rapaziada? Onde que desce no porão rapaziada? Banheiro Banheiro nada a ver Banheiro nada a ver O electric impress Obrigado pelo seu dólar Porra aí Esse foder impresso Rapaziada Não sei cadê o porão rapaziada Ué Estou louco Estou ficando louco rapaziada Nada a ver Nada a ver Aqui que era o porão Mas Mas aqui que é o porão Não Aqui a cozinha Rapaziada Eu acho que tinha que ser rapaziada Mas eu não sei se é rapaziada Será que acendeu a luz Do espírito Por causa de alguma coisa rapaziada? Vamos dar uma olhada Cadeira de rodas O Pixel Phenom Obrigado pelos seus oito dólares Em every horizontal line Has one correct drawer Total linha horizontal É horizontal Como é que eu Ah tá Rapaziada Vamos desenrolar enigmas Igual o Scooby-Doo Rapaziada Presta atenção Aqui Caralho Apertei sem querer Rapaziada Mas deu certo Sinal que eu sou gênio Caralho Rapaziada Isso aqui pariu Rapaziada O nome do paciente Fredericsen Rapaziada Qual que é o nome do Fredericsen Rapaziada Mas eu acho que não é do Fredericsen Rapaziada Qual que é o Harvey Rapaziada Vocês não manjam Dá não atrapalha Rapaziada Na moral Harvey Rapaziada Rapaziada Isso aqui é o que? Não é um erro Rapaziada Ó Arves Rapaziada Peguei uma chave Chave do porão Rapaziada Vamos descer No porão Assustador Rapaziada Aonde que é Não sei Rapaziada Achei Rapaziada Aqui é o porão Assustador Rapaziada E agora a gente vai ver Coisas Tenebrosas Se liga O mal Pode estar Aqui Rapaziada Temos que ser Cuidadosos Tem que ver O que que esse Harvey Era do Fredericsen Né rapaziada Pode esquecer do Fredericsen Que tá doente Elevador Rapaziada Pode chamar o elevador Uau Uau Isso é assustador Tenebrosas Tenebrosas Tem que olhar Nos olhos Dele Rapaziada Porque é O mal Como abre a porta Rapaziada Não sei usar elevador Virtual Virtuoso Obrigado Pelos dólares Aí Man Rapaziada Rapaziada O só Tão Bizarro Uau O só Tão Muito Assustador Rapaziada E agora Eu não sei O que a gente Eu não vou mentir Também Que eu sei O que eu tô fazendo Aqui Mas deve ter Um motivo Rapaziada Em breve Pensa Pensa numa aranha Cucu grande Cê é louco Rapaziada Olha o tamanho Das teias Nossa Uma gaita Uma gaita Rapaziada Eu vou tocar A abertura Do Cocoricó Quem conhece a gaita Já sabe Quem tá chegando Quem conhece a gaita Já sabe Quem tá chegando Jú Jú Cavalo Jú Rabo A Gosta da galinha Começando Tá na hora Do Cocoricó Tá na hora Da turma dos Júlio Nagai Tá bicharada Cantando rock rural Nos olhos dele Rapaziada Nos olhos dele Rapaziada Apenas nos olhos É Cantando rock rural Cocoricó Júlio Nagai Tá bicharada No cocoricó 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 Rapaziada Ratazanas Rapaziada Evitem sempre Evitem sempre A lesptospirose Rapaziada Hora de vazar Hora de vazar Não quero Ninguém de vocês Com lesptospirose Rapaziada Vamos embora Vamos vazar Seu 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 salto Assustador Não funcionou Rapaziada Que eu tava Mexendo no jogo Aqui Burrão Burrão Vamos no cemitério Rapaziada É aqui mesmo Quase eu me perdi Rapaziada Rapaziada Vamos ver como é que tá A live aí Ó Mil e seiscentas Pessoas Me vendo aí Rapaziada Tamo junto demais Obrigado Pelas Assistições Mas cinquenta subs Vai tomar no cu Também Rapaziada Porque Vocês tão achando Que eu sou algum palhaço Aqui Eu fico aqui Filmo espíritos Pra vocês Vocês vêm me assistir De graça Vai se fuder Também Rapaziada Fica vendo um AD aí Porque quer Bobos Peguei pesado Rapaziada Devia ter falado Bobos Me arrependi Desculpa Fiquei pesado Demais Rapaziada Foi mal Foi mal Desculpa Rapaziada Desculpa Pronunciamento Rapaziada Seguis me conhecem Há um tempão Já tão acostumados A me ver Vim aqui Vocês sabem Que Eu não quis falar isso Eu quero trazer Conteúdo De terror E assustador E Saltos assustadores Pra vocês Que vocês são A rapaziada Do meu coração E a minha vida Não teria sentido Não pensei no final Do texto O desconexo Rapaziada Foi mal Convenceu Voltei a seguir Valeu Obrigado mesmo Por assistir Mas se não for Da sub Nem fica Vai tomar no cu Onde que eu tenho que ir Cara Pra cá Será Puta Eu acho que é do outro lado Nossa Não tá mais Queimei a lápide Rapaziada Não consigo me mexer Meu Deus Rapaziada Essa foi a missão De hoje Rapaziada Felizmente Nós Libertamos Uma alma Que tava No sofrimento Eterno Né Provavelmente Era aí Um Torcedor Antigo Do Santos Futebol Clube E aí Rapaziada Nada melhor Do que fazer o bem Ao próximo Né Rapaziada Então Muito obrigado Pela companhia De vocês Rapaziada Quem puder Dar sub Na live Pra acompanhar A próxima Stream De Terror E Saltos Assustadores Na Casa Mal Assombrada Tá O que que eu tava falando Rapaziada Me perdi no assunto Sei lá Rapaziada Deixa Olha Nossa Por que que eu saio Daqui Rapaziada Fiquei preso No cemitério Não sei ir embora Puta rapaziada Me meti numa Enrascada Agora Né Mas aí Rapaziada Obrigado Pelas Duas Mil E cem Pessoas Me vendo Agora Nesse exato Momento Dos Mil Cento e setenta E quatro Pessoas Saibam Saibam Que vocês Não são nada Para mim Para mim Eu gosto Dos meus Cinquenta Subs Aqueles Que me amam Mesmo Fazem parte Da rapaziada Mas Quer saber Eu vou ligar O submodo Quando achar Meu computador Onde você está Comer no cu De curioso Jank Tetenki Rapaziada Estou chegando No meu computador Rapaziada E eu vou Fazer uma Atitude Que aí Pode Abranger O público Novo Para eles Para mostrar Que independente Se você é sub Ou se você é pobre A gente tem O mesmo tratamento Aqui Que é Odiar Todos Então Assim que eu chegar No meu computador Rapaziada Eu vou ligar O submodo E eu vou conversar Só com quatro pessoas Rapaziada Vai se fuder Também Ninguém mais vai ver A minha live De graça Não Vai se fuder Cansei Cansei Ó Acabou Acabou a festa Submodo Vai se fuder Vai se fuder Rapaziada Não quero mais saber Hahaha Fala aí Pobres Hahaha Não consegue né Consegue né Hahaha Pobres Obrigado aí Aos meus 83 Subs Fieis Vocês que são A verdadeira Rapaziada Tá no meu coração aí Do resto Vai tomar no cu Cara Como o Mildi tem coragem De falar que esse jogo É ruim Como Ele não soube jogar Não é possível Eu soube Do resto Eu Eu Obrigado.